Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu tô aqui na Dollar Tree nos Estados Unidos que é a loja de um dólar daqui e vamos ver o que que dá pra comprar com um dólar aqui nos Estados Unidos lembrando aí que a cotação do dólar hoje tá aproximadamente perto dos 6 reais e eu vou converter tudo para 6 reais pra facilitar aí os preços, então bora lá pra nesse tour pela Dollar Tree Entrando aqui na loja, ó, já tem um monte de coisa decorativa de Natal e Halloween Eu falei pra Ana que a gente ia fazer um baita vídeo aqui nos Estados Unidos e ainda dá 6,50 reais Nossa, tem tanta decoração linda, gente, ó, e essas decorações aqui estão tudo um dólar e vinte e cinco A verdade é que a Dollar Tree já foi a loja de um dólar, mas agora ela tem coisas mais de um dólar É, assim, o preço base deles é um dólar e vinte e cinco, aí vai subindo, aí tem coisas de três, de quatro mas mesmo assim ainda é muito baratinho, olha esse enfeite de casinha de Natal, que fofo, por um dólar e vinte e cinco É, que tem um negócio chamado inflação, né? Mas tem muitos enfeitezinhos bem bonitinhos Muita coisa linda, olha, e é tipo assim, bonito mesmo, de qualidade os enfeites, não é porque é uma loja baratinha que as coisas são foeira Tem muita coisa legal Olha esse Papai Noelzinho que bonitinho, um e vinte e cinco Olha essa corujinha, que graça Olha que fofinho, um e vinte e cinco Então, eu queria uma tiarinha pra gravar os vídeos de Natal pro canal Ah, essa aí é de elfo Ficou legal? Ficou? Um e vinte e cinco É de elfo, é a única que tem É É que a gente viu uma na CVS que tava treze, né? Sim Aí a gente não quis comprar É, não, daí é muito caro, ó, tem também Ó, tem até saia aí da Mamãe Noel, caraca, fantasia, louco Tem óculos também, ó E aqui tá tudo um e vinte e cinco mesmo, olha essa gravata, que legal Esse aí eu podia usar a gravata É, eu uso o... Eu uso a tiarinha e você usa a gravata pra gravar os vídeos de Natal Gostei Mas eu sempre disse que aqui na Dollar Tree, na Five Below A melhor coisa pra comprar são as comidas Comidinha, vale muito a pena Os doces aqui, as bebidas, olha isso Olha o Twix, quantão é o Twix? Um e vinte e cinco Caralho, mas tá meio macetado, hein? Um e vinte e cinco Twix Aqui tem, ó, bar de chocolate da Hershel's Também, de cookies and cream, que é o meu preferido por um e vinte e cinco Ó a da Girardelli Ah, esse aqui é famoso, ó, mas esse aqui não tá um e vinte e cinco não Tá cinco dólares Mas esse aí é o mais famoso aqui da Califórnia E esse aqui, ó, Lindt Por cinco dólares também, as trufas da Lindt Ó, tem até tecnologia Aqui, ó E eu que paguei caro lá no meu AirPod Pro Max, lá, ó AirPod Pro Ó que gracinha essa tiara Deixa eu ver Ficou bem bonitinha, quanto que tá? Essa aqui, eu acho que tá dois dólares É, dois dólares Tem várias opções Mas olha ali, os fones Cinco dólares Nossa Será que é bom? Acho que não, né? Olha que legal, gente, tapete pra entrada da casa Olha Cinco dólares Caramba Muito barato Esse aqui até convertendo Fica muito barato É, vai Vinte, trinta reais, vai Ó, paninho Também Paninho de louça, ó, da casa Três dólares Ó, isso aqui é legal, hein? A gente não tem muito lá em casa Dava até pra levar Ó, o óleo que você queria comprar, ó Pro corpo, um dólar, amor Um e vinte e cinco Ó, shampoo seco Um e vinte e cinco também Ó, e os cabides que você gosta de veludo? Nossa, isso aqui, isso aqui no Brasil é caro, hein? Cabide de veludo E aqui, ó, olha o tanto Dez cabides Quinze cabides por cinco dólares Ó, leva a comida pra Aurora Aqui tem comida pra cachorro, ó Esses potinhos grandes aqui de comida Tá custando dois dólares Da pedigree Bebida Sessions Aqui, ó, Pepsi Pra quanto? Um e vinte e cinco? Um e vinte e cinco Nossa Ai, tá barato Né? Porque no posto é carão E aqui o Monster Ó, o Monster, o Monster, o Monster Quanto? Um e vinte e cinco Um e vinte e cinco? Uhum Não é possível Sim Cara, como que eles conseguem? Porque no posto é... Três Esse aqui também, ó Que é zero açúcar Tá um e vinte e cinco também Ó, olha o tanto de Monster aí Mas é só uns sabores diferentes, né? É, só os que ninguém quer Vindo pra cá, ó Tem a sessão de congelados Isso aqui é muito legal Porque geralmente costuma ser muito barato também Aqui tem café da manhã Opção de café da manhã por três dólares Ó, o White Castle Ó O pior hambúrguer dos Estados Unidos Quatro O pacote vem com dois hambúrguers por cinco dólares Eu achei muito caro Porque o White Castle O White Castle é um dólar É, um dólar Ó, tem pizza aqui por cinco dólares Quatro dólares Ah, a pizza tá barata Tem sorvete de Twix por um e vinte e cinco, ó O sorvetinho de Twix deve ser bom, hein? É diferente esse sorvete de Twix Mas tem Magno, ó Olha a caixa de Magno É, a caixa com três por cinco dólares Olha aqui Três cup nudo por um e vinte e cinco, ó E aqui eles gostam muito de comida enlatada, né? Olha o tanto de comida enlatada que tem aqui Ó, tem até prego enlatado Tem, ó, sopa de batata Que eles comem bastante também enlatado Do molho Um e vinte e cinco Tudo um e vinte e cinco Sofinha de macarrão E tem aqui, ó, mac and cheese Ah, olha aqui Vamos levar O que que é isso aí? As mesh de potato em pó Mesh de potato Ó, que legal, gente Isso aqui você bota água e vira purê de batata Muito louco, né? E eu e a Ana numa viagem a gente já levou um monte Já, a gente já levou A gente gosta muito dessa mesh de potato Maior a gente gosta da mesh de potato com a casquinha Olha aqui em cheese aqui também, ó Um e vinte e cinco Olha aqui o molho de coleslaw Caraca, velho Muito legal, né? Ó aqui, ó Em pó Mesh de potato em pó Super prático Ó, tem até gravy Tem feijão aqui pra comprar, ó Por um e vinte e cinco De todos os tipos, branco Feijão preto Feijão marrom Tem massa de pizza por um dólar Olha isso Essa massa de pizza, será que é um conservante? Aqui tem bastante molho também, ó Molho de pimenta Ó, esse aqui Barbecue Honey Um e vinte e cinco Quer levar um barbecue Honey? Não, já comprei um Já comprou? Aqui tem uns temperinhos também, ó Pra fazer comida Tudo um dólar e vinte e cinco Muito tempero, né? Ó, vinagre balsâmico No Brasil é mais caro, né? Ô, mais caro de um dólar Vinagre balsâmico é uns vinte e cinco no Brasil Ó aqui Isso aqui é... Ah, pasta de amendoim Pasta de amendoim Manteiga de amendoim Manteiga de amendoim por um dólar Ketchup Ketchup Ei, mas olha ali O spray de tipo manteiga Um e vinte e cinco também Spray de manteiga Mais sessões de comida Por um e vinte e cinco E agora vai ter que falar pro pessoal aí É, lá no mercado que tem perto de casa Um pão de açúcar Eu comprei porque eu tava com muita vontade de comer E eu paguei noventa reais Porque é importado E aqui tá um e vinte e cinco Um e vinte e cinco Olha isso aqui Hungry Jack É... Hash brown potatoes Que é aquela batata Que eles servem no café da manhã Que é bem fininha E temos também, ó O syrup Custando um e vinte e cinco Juro que se tivesse o syrup sem açúcar Que aqui eles têm Eu levaria Pô, mas olha ali Jim Beam, bourbon, vanilla O que que é isso aí? Isso aqui é café Ah, é café Café em pó Café em pó Tem isso aqui também Que eles usam bastante no café, ó Creamer Em vez do leite eles usam isso É tipo leite em pó Isso aqui Só que é um leite em pó saborizado E tem vários sabores Tem de baunilha Tem de nozes E esse aqui tá custando cinco dólares Tá caro, hein? É, não tá baratinho não Ah, isso aqui é muito legal De mostrar pro pessoal Proteico Drink Proteico Com vinte gramas de proteína Por um e vinte e cinco Eu acho que o José tinha que provar Isso aqui e dizer se é bom Ah, eu acho que vale a pena Você vai levar alguma coisa Se a gente for levar alguma coisa Vamos comer isso aqui Mas, ó, converte aí Um e vinte e cinco Ainda convertendo Tá mais caro que aonde? Aqui na Growth Suplementos Lá na Growth Suplementos Tem bebida proteica Por menos de Quatro e quatorze Quatro e quatorze Usando o cupom José No site da Growth Você ganha desconto O link vai tá aqui na descrição do vídeo Porque vale muito a pena Vale mais a pena você comprar No site da Growth Porque é direto de fábrica E é muito mais barato Mesmo esse aqui que é barato nos Estados Unidos Na Growth ainda sai mais barato E a Growth que trouxe nós aqui pros Estados Unidos A Growth trouxe a gente pros Estados Unidos A gente veio assistir o Olímpia A competição Agora acabou a competição A gente veio aqui pra Las Vegas E tamo comprando da concorrente Pra experimentar E pra dizer que da Growth é melhor Isso aqui eu nunca encontrei um Com bolacha dentro Era sempre com linha e agulha Então eu vou levar esse aqui Porque eu quero provar também Acho que eu nunca comi esse biscoitinho Biscotinho manteigado 1,25 e a latinha é muito fofa E aqui, gente, olha só Tem esses bolinhos recheados Tem tortinha de maçã por 1,25 Ó, tem barrinha de cereal também Chewy Seis barrinhas por 1,25 Tem Pringles por 1,25 Tem Pringles por 1,25, ó Essa pequenininha aqui é 1,25 E a grande é 2,25 Qual que você quer? Pequeno ou grande? Ah, pega a pequenininha pra nós provar mesmo E olha ali, tem Doritos Ô, louco Doritos estilo Pringles Esse aqui eu nunca vi, ó Ó, que legal Doritos estilo Pringles Nacho Cheese E tem Cheetos também Estilo Pringles, ó Meu Deus Que legal Será que é estilo Pringles Ou na embalagem da Pringles? Eu acho que é na embalagem da Pringles Mas vem normal, ó Porque tá mostrando aqui É, que é triangularzinho Sim Muito legal, né E aqui tem coisa boa Doritos, Ruffles, Lays Tem Pop Tart também Que são essas barrinhas aí Que dizem que é uma delícia Que eu nunca comi Dizem que os homens de verdade Aqui nos Estados Unidos Gostam de isso aqui, ó 1,25 Também, ó É uma piada aqui nos Estados Unidos É uma carne Que é um Jerky Beef Que é carne seca Dizem que os machos pegam E ficam mascando isso aqui Que nem tabaco Bistache Por 1,25 Bistache? Aham Esse aqui, meu Deus Vamos importar no Brasil Nossa, P.K. Por 1,25 também Bom, mas esse é até convertendo, hein Esse aqui é até convertendo Ó, cookies Que delicinha 1,25 Ah, esse aqui é muito bom É milho Nossa, esse é bom pra caramba mesmo Vamos levar? Vamos Milho 1,25 Acabaram as óticas Carol Acabou as óticas Diniz Que aqui, ó 1,50 E já dá o grau aqui, ó 2,75 2,75 2 Que loucura E o óculos custa 1,50 Então, a gente vai comprar esse Pringles Vamos comprar esse milho Vamos comprar essas bolachinhas E a bebida proteica Isso tudo aqui, acho que vai dar menos de 10 dólares, né? Eu também acho Vai dar 1,25 2,50 Capaz de dar 5 dólares isso aqui E pra economizar ainda mais Na minha viagem, eu tô usando o cartão da Nômade Que é o cartão de débito Eu compro o dólar muito mais barato nesse cartão aqui E eu vou recarregando ele durante a viagem Então vai acabando o dinheiro Eu vou fazendo o Pix na minha conta do Brasil Pra minha conta da Nômade E assim, eu nunca vou sem dinheiro na viagem Porque converte na hora Vale muito a pena Porque é muito mais barato do que comprar dólar na casa de câmbio E tem o meu cupom especial Que é ANABOK20 Com esse cupom você ganha até 20 dólares Quando você fizer o seu cadastro Coloca lá o cupom ANABOK20 no código de convidado Você ganha até 20 dólares enviando dinheiro pra sua conta em até 15 dias Ganha 5 dólares 5 dólares, gente Vou colocar aqui o meu cartão da Nômade Aqui, ó Please remove the card Processando Aprovado Aprovado Aí, 5 dólares em comprinhas na Dollar Tree Comprinhas feitas O link da Nômade vai estar aqui na descrição do vídeo Aproveita o cupom ANABOK20 e já abre a sua conta Então agora vamos provar essas coisas que a gente comprou Ultimate Protein Drink 20 gramas de proteína Será que eu vou ser patrocinado pela Prosper Pro? Vou trocar a Growth? Acho que não Abre aí pra nós É que a gente não troca a Growth por nada Ó, mas é bem embalagem o bagulho A embalagem dele é melhor que a daquele que a gente paga 5 dólares Ó como ela é dura É meio difícil de abrir isso aqui Nem deve ter nada aí dentro Vamos furar aqui Aí, foi Lambuzé inteira, mas valeu Chocolate Vamos ver Eu quero ver um negocinho aqui Olha lá 8 gramas de gordura 18 de carbo E 20 de proteína Ingredientes Água Whey Protein Soy Protein Açúcar Cacau E uns negocinho aí Vamos ver Eu acho que vai te surpreender Será que será surpreendente? Vamos ver Não, o cheiro é de nescalpo Eu acho que vai ser gostoso Pelo que eu lambi na minha mão Bonzão É bom, né? É gostosinho O José nem queria provar e agora provou Vou comprar mais Ele tem um pouquinho mais de gordura Então, que deixa mais gostoso, né? Mas esse chocolate aqui lembra... Lembra um todinho Ah, mais gostoso que todinho isso aqui Corn nuts Sabor barbecue Olha o milho Crocante, hein? Dá um aí Deixa eu ver Nossa senhora Muito gostoso esse snack Muito bom mesmo Curti Vamos ver as outras coisas que a gente comprou aqui Ah, isso aqui já é um almoço, né? Nossa, a gente tomou café da manhã Café da manhã é saudável, né? Bem saudável Pringles, todo mundo já conhece, né? Batatinha Mas por 1,25 parece que fica mais gostosa, né? E, ao contrário do que muita gente pensa É tudo dentro da validade, tá, gente? Eles não vendem coisas assim Ah, é verdade Não vendem estragado, não Então, é barato Porque é barato mesmo Agora vamos descobrir o que tem Dentro dessa latinha de biscoitos Que eu nunca ouvi Eu só ouvi falar Biscoitos amanteigados da vovô Vamos abrir aqui Estou animada para experimentar isso aqui É, o café da manhã é completo Tem proteína, carbo, gordura Ai, que lindo Olha, que bonito Olha Nossa, eu vou pegar isso aqui Caraca, que graça Será que é açúcar ou sal aqui em cima? Eu acho que é açúcar É doce Caraca Nossa, isso aqui com a bebidinha proteica Olha a bebidinha, pra você ver que boa É boa Nossa, uma delícia Podia só estar gelada, né? É, se tivesse gelada ia estar perfeito Nossa, muito bom Agora eu entendi o hype Desses biscoitinhos aqui Vale muito a pena Gente, sensacional esse nosso café da manhã Aqui por 5 dólares Na Dollar Tree Nem vamos comer em outro lugar Nem vou comer Economizamos hoje comprando aqui E eu vou levar essa latinha pra casa Pra colocar linha e agulha Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo na Dollar Tree Mostrei pra vocês as coisas que eu achei mais interessante Deixa aqui nos comentários o que você mais gostou O que você achou mais barato Se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito Deixe seu like Deixe seu like Os links mencionados vão estar aqui na descrição E apoie o canal aí sempre Comentando, deixando like Compartilhando os vídeos Que ajuda demais Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo Tchau Tchau